Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a nossa festa de Hanukkah, porque essa festa tem muita coisa, tem muito assunto para a gente poder falar, tem costume, tem reza, tem jogos, tem comida. Pessoal, vamos lá, festa de Hanukkah, como a gente falou, inauguração, aqueles que descansaram no 25 de Kislev, é uma festa que dura oito dias completos, todos os dias a gente faz a reza do Alel. Importante falar Alel completo, é uma reza com vários salmos, a gente te abençoa em Hashem, com o nome de Hashem, todos os oito dias, fazendo então a reza de Hanukkah, falando de Alel. Existem também salmos específicos elevados que a gente faz durante a reza de Shahrir e tal. Além disso, fazer refeições de mitzvah, ou seja, refeições que contêm os costumes da festa e falas de Torá. Como a gente faz isso? Bom, existe o queijo, coisas de leite que tem a ver com o Iudit, como ele alimentou aquele comandante grego. Então, comer coisas de leite, queijo, iogurtes, você pode comer coisas gostosas, mesmo sendo mais saudáveis, pouca coisa que não é saudável e lembrar dessa festa. Número dois, coisas que estão ligadas a azeite ou óleo, tá? Que se é óleo, normalmente não é saudável, então a gente pode comer menos, mas você vai fazer, por exemplo, um sonho em casa, que ele é frito, normalmente. Você pode também achar vários tipos de receita que você vai fazer, até num airfryer, que você vai fazer num forno, que você vai fazer de uma forma que você não precise agredir a sua saúde e você também pode comer alguma coisa gostosa, tá? Então, doces têm a ver com Hanukkah, coisas feitas em óleo e azeite e queijo. Toda refeição que você quer fazer, uma refeição de mitzvah, é bom que ela tenha pão, amotzi, é bom que tenha suco de uva ou vinho e é bom que tenha carne. Se você vai fazer de leite e de queijo, claro, aí não tem nada de carne, porque tem que ser completamente separado leite e de carne. Inclusive, se você come carne, você deve esperar seis horas para comer leite ou queijo. Se você come leite e queijo pela lei judaica, é só lavar a boca e já pode comer carne, pela Kabbalah é bom esperar uma hora, tá? Então, na reza, basicamente é isso. Lembrando que na reza da manhã, tarde e noite, a gente tem uma créstamo, como a gente falou no vídeo passado, Então, você tem um texto de Acréscimo, em manhã, tarde e noite, para agradecer a Hashem e lembrar do milagre que Hashem nos fez, tanto na guerra, como também no azeite que, em vez de um dia, durou oito dias. Rabino, o que eu faço com o azeite que sobrou da vela de Hanukkah? Bom, existem duas formas. Ou você já fala, Hashem, tudo o que sobrar do azeite, eu vou usar normalmente, eu vou jogar fora, porque eu só recebo sobre mim, que o que é sagrado é o que está ligado a mitzvah, que é os primeiros 30 minutos, então, o que sobrar de azeite, você faz o que quiser. Ou, se você não falar nada, você pode ir juntando, tá? esperar acabar a festa de Hanukkah, e aí acabou, não é mais sagrado, porque não tem mais a festa de Hanukkah, acabou a festa, e aí sim, você poderia jogar fora. Isso inclui também, se você não tiver falado nada, inclui também esperar com o próprio pavinho, que muitas vezes estão molhados do óleo e azeite dos dias passados, manter guardado, para depois jogar fora. Agora, jogos, existe o jogo do Sevivon, que você pega um peão, você pode até fazer em casa com seus filhos, de papelão, você pode fazer de vários, né, biscuit, você pode fazer de vários formatos, tá, para brincar com seus filhos, onde você tem as letras de Nes, Gadol, Ayá, Pó, ou Xá. Então, você vai ter a letra Nun, que é de Nes, milagre. Você vai ter o Gimel, que é de Gadol, milagre grande. Você vai ler a letra Rei, que um grande milagre aconteceu. Hayá, letra Rei, e vai depender. Se você mora em Israel, o teu Sevivon vai ter, por último, a letra P, que é aconteceu aqui. Um grande milagre, aconteceu. Pó, letra P, aconteceu aqui. Quem mora fora de Israel, a última letra do Sevivon é Shin, de Shama, aconteceu. Lá, Shama, ou Shama, começa com a letra Shin. Aí vai depender do teu Sevivon. Não tem problema nenhum se você é de Israel, usar o Sevivon de fora de Israel, ou ao contrário, tá tudo bem. A ideia é ser uma brincadeira. E aí você pode ir fazendo todos os tipos de brincadeira com o Sevivon. Por exemplo, cada um aposta que vai cair essa letra, aquela letra. Apostando sem dinheiro. Se cair a letra certa, a pessoa ganha um chocolate, ou ganha um brinquedo, ou ganha papeizinhos. É brincar. A ideia de apostar para tentar ganhar grana em cima dos outros, de tentar apostar cada vez mais, essa ideia da aposta está errada. Agora, brincar, e no final você ganha um bichinho de pelúcia. A ideia pura da brincadeira é permitida, mesmo que contenha um bonequinho, que eu tive que botar dinheiro para comprar o bonequinho. É muito diferente de, estou aqui para apostar e ganhar grana, e aí ganhei todo mundo. Não, essa ideia aqui não é legal. Tá? Ok. Existe também a ideia, pessoal, que se chama de Gelt de Hanukkah, dinheiro de Hanukkah, que são moedinhas que você pode separar, já um tempo antes, para você dar para as crianças, falando, olha, isso aqui é em mérito de Hanukkah, vai e compra um doce, porque a gente está festejando, que a Shem fez milagre para a gente. Basicamente, um dinheirinho de Hanukkah, onde você vai fazer com que os seus filhos lembrem mais e deem mais cavó, deem na alteção mais essa festa. Inclusive, a Tzedakah. A caridade deve ser aumentada em Hanukkah. Por quê? Porque mais pessoas precisam cumprir Hanukkah. Não só eu, você, temos que cumprir Hanukkah. Todas as pessoas que estão em dificuldade têm o direito de cumprir Hanukkah e festejar todos os milagres dessa grande festa. Pessoal, junto com tudo isso, nós temos a Issegulot, que eu estou de acordo com a Kabbalah. Dentre eles, nós temos vários. Falauverinoam, Adonai Eloenu, Masei Adenu Konenaleno, Masei Adenu Konenil, o grande versículo que Moshe Rabinu falou, que é utilizado pela Kabbalah antes de vários mandamentos que você fala. É só você pegar esse vídeo devagar e depois você acompanhar junto comigo. Vihinoam, Adonai Eloenu Aleno, Masei Adenu Konenaleno, Masei Adenu Koneneru. E falar oito vezes. Se a gente falar sete, é bom falar oito vezes. Yoshev Besset Relyon, falar o Salmo 91, oito vezes. Falar o Anabekoah, Gedulat Emenerra, oito vezes. Tem costume também de fazer o Salmo 20, sete ou oito vezes também, para agradecer, fazer pedidos para a Shem. Tá? Cada vela está ligado a milagres diferentes que aconteceram. Tem gente que compara a primeira vela ao primeiro patriarca e matriarca, a segunda vela, a segunda patriarca e matriarca. O que mais importa é que você possa refletir sobre a vela, sobre a luz que está ali da vela de Halukah e agradecer a Shem por cada coisa que a Shem fez na tua vida desde o ano passado até o ano de agora e pedir também para a Shem por mais um ano de sucesso, de segurança, de milagres revelados que você possa ver todos os seus dias. Ou seja, a festa de Halukah é uma festa propícia para pedir milagres, porque a própria festa que é chamada de Haga Urim, a festa das luzes, ou Haganissim, Beniflalot, a festa dos milagres. Pessoal, a festa de Halukah é uma festa que você tem que aproveitar para ler salmos, para comer junto com a família. São oito dias que o clima tem que estar melhor. Ali que tem que estar acompanhando a gente. Lembrando, pessoal, a letra que representa o mês de Kislev é a letra Samer, que basicamente é um O gigante, como se fosse um O maiúsculo. E quando você chega no meio de Kislev, mês judaico de Kislev, são as noites mais longas do ano. E depois essas noites começam a diminuir e as noites começam a ficar mais curtas. Então, essa virada de noite mais longa para começar a ficar mais curta acontece no mês de Kislev para dizer que quando a gente chega no fundo do poço, o que a gente acha que chegou no fundo do poço, que a gente não tem mais para onde ir, é de lá que Axé vai te salvar para te dar coisas boas e doces, milagres revelados. Muita luz vai recair sobre você. Axé vai destruir o nosso Antiochus, vai destruir aqueles perversos que tentaram nos destruir e vai trazer sobre a gente luz, vitória, sucesso, alegria, vida longa e só bênçãos grandiosas. Pessoal, essa é a nossa importância como povo judeu. Você que não é judeu, Benoar, pode acender a vela de Hanukkah? Pode. A não ser que na bênção você não pode falar que nos ordenou com o mandamento. Porque para um filho de Noé, para um não judeu, não é uma ordem, não é um mandamento fazer a Hanukkah. Mas você pode acender e enaltecer a Axeme, fazer salmos e falar Axeme, receba com grande alegria, sem problema nenhum. Comer sonhos, coisas de leite, festejar, um Benoar não só pode como deve um não judeu. A mesma coisa Benen a não ser pessoas que vêm de grandes descendências de judeus, mas hoje em dia tem a dúvida. Manteve judeu, não manteve judeu? É um assunto longo, eu tenho aulas só sobre isso no meu canal do YouTube. Benen a não ser são pessoas sagradas e elevadas que mantêm firme e forte esse amor, paixão e sacrifício por Axeme na história do povo judeu. Mas aconteceu muita coisa nos últimos 15 anos, 500 anos. Então, existe dúvida na judaicidade. Então, pode também acender. Não se fala mandamento e nos obrigou, mas a pessoa não só pode, como deve festejar essa festa com o máximo de pessoas possível, agradecendo ao Axeme, se empolgando muito e pedindo mais milagres, porque o Deus Todo-Poderoso que nos deu Hanukkah pode nos dar em breve a redenção com a vida de Mashiach. Amém ve'amém. Hanukkah Sameya, que a gente abençoe muito, te dê uma continuação de festa maravilhosa, com decretos doces, com alegria, que a Axeme esteja com você hoje e sempre. Vai Torá na Veia e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto